Eu acho que eu vou começar a contar meus unfollow, né? Levei softblock do menino que me apaixonei. Levei softblock do titio. Considerava um irmão, né? Que mais que eu levei um follow? É... É que o primeiro me pega mais, né? O primeiro me pega mais, né? O primeiro até hoje não superei. Já faz dois, três anos do softblock. É... Levei bloco da Olga Charles. Olga Charles também, mas é um bloco. Não, o Papai Tuca nunca deu um follow, não. O BRKK nunca me deu um follow. Nunca me deu. Acho que foi esses os blocos, né, gente? Acho que foi esses os blocos assim, né? Como que fala? Relevantes, né? Porque tem uns, né, que a gente precisa nem citar, né? Que não é relevante, né? Só isso? Pois é, né? A gente levei pouco bloco. Ah, eu acho que eu tenho que levar mais uns bloco por aí, né? Né? Eu...